Alô, 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 planeta Terra! Alô, alô, estamos aqui com mais um episódio do Alô Ciências, sejam muito bem-vindas, eu sou a Camila, eu sou o Lucas, eu sou o Caramelo, e hoje nós temos um convidado mais do que especial aqui, Joaquim Bitter, quer se apresentar? Oi galera, oi ouvintes do Alô Ciência, oi todo mundo. Oi mundo, oi mundo. O Joaquim que é da Geografia da USP, você quer falar um pouquinho mais sobre quem é você, o que você gosta de fazer? Bom, vamos lá, eu sou professor de Geografia há dois anos e me formei de fato no curso de Geografia, e sou agora pesquisador, faço mestrado ali na FFLESH USP, e é isso né, por enquanto, pesquisando aí, tentando pesquisar nesse mundo, é nóis. É firme e forte aí nesse Brasil que ama pesquisar, né? Maravilha. Maravilha, ó, sem reclamações. Ironia. Contém ironia. Contém ironia. E é super legal receber o Joaquim aqui hoje, porque ele precisa da Geografia, acho que num grupo que só tem biólogo, é legal pra caramba pra falar e abrir um pouco os horizontes sobre os temas do nosso podcast também. É, lembrando que é alô ciência, não alô biologia, né? É bom, é bom. Antes de continuar a nossa conversa, vamos dar aquele salve pra galera que quer contribuir ou pode contribuir com a gente? Sim, posso dar? Ei, você, eu tava calculando esses dias, cada episódio a gente gasta em média 20 horas de trabalho, sabia disso? 20, 22? Se você que tá ouvindo, você gosta desses nossos 20, 22 horas de trabalho, você poderia contribuir com alguma graninha mensalmente no apoia.se barra alô ciência ou no patreon.com barra alô ciência, lá você pode contribuir desde um real mensal, ajuda demais, demais mesmo. Certo? Você também pode dar um salve lá nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, é barra alô ciência. E também, caso você não consiga fazer nada disso, você pode simplesmente compartilhar, indicar nosso podcast pra pessoas, isso ajuda demais, demais mesmo. Caso você queira falar com a gente, você pode mandar também um e-mail pra contato arroba alô ciência.com.br ou no WhatsApp ou Telegram 055 11 948870901. Tudo isso e muito mais você pode procurar no nosso site alô ciência.com.br. É isso. Massa. Boa. Bora começar então? Bora. Bora. Massa. Não tem zero antes de 5,5 não. Não tem zero? A gente tem Telegram? Se alguém tentar, pode. Tem Telegram. Eu falei Telegram? Falou. Tem. Então, Jocas ou Joaquim, você que é da geografia, e a gente é todo biólogo, que a gente já falou aqui, inclusive, você quer falar um pouco pra gente sobre o que é a geografia? Porque quando a gente tá na escola, a gente vê geografia associada à história, associada a ciências sociais, e isso é difícil de saber exatamente o que que estuda a geografia. É, olha que problemão, na verdade, né? Acho que isso é uma briga, inclusive, entre os geógrafos. O que que é a geografia? O que estuda a geografia? Tem, inclusive, um dos livros que a gente lê logo no início da faculdade, que é a geografia está em crise, viva a geografia. Por que que a geografia está em crise? Porque é uma ciência que vive, na verdade, dizendo, veja, o que que eu estudo? Ah, eu estudo o mundo, o espaço, o lugar, a paisagem. O que que tem na paisagem? Ah, mas tem muitos bichos na paisagem, mas tem relações sociais na paisagem. A gente não consegue definir exatamente isso, deixa o geógrafo, na verdade, angustiado. Eu gosto da definição, na verdade, de um outro geógrafo, um francês, chamado Yves Lacoste, que diz logo assim, no título do livro dele, acho que só isso basta, a geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Caraca! A geografia é um instrumento, um instrumento de Estado, realmente. Ela foi criada como disciplina escolar, na verdade, no início, acho que eu posso estar falando uma besteira, mas ela foi institucionalizada como uma disciplina escolar num contexto de criação do Estado-nação. Olha que pesado. Caraca! Por que que isso acontece com a geografia? Porque você precisava ensinar para as pessoas até onde vai o domínio desse Estado. Antes era mais fácil, porque era assim, tudo é do rei. Então, se tudo é do rei, eu também sou, no final das contas. Mas agora não, você tem um Estado, né? E esse Estado, quando ele é criado, ele tem essa preocupação de definir-se, ou de expandir-se, como já existia antes, mas ele precisa se expandir com uma razão, algo racional. A geografia, ela é impregnada por aquele raciocínio moderno, até mesmo um pouco pré-moderno, da racionalização, do racional, essa coisa de tentar se apropriar da natureza e do ser humano. Ela é útil, a geografia, no final das contas, né? Quando alguém pergunta, e os alunos sempre perguntam, inclusive ontem perguntaram, pra que que serve a geografia? Então, eu sempre digo, ela serve pra você entender as coisas. Que coisas? Aí depende. Você vai ler uma notícia, você vai avaliar uma situação de impacto ambiental, você vai falar de placas tectônicas, ou entender, porque a Terra não é plana, etc. Enfim, tudo isso, isso me ofende pessoalmente. Isso me ofende muito. Então, entendendo a geografia como um instrumento, acho que é mais fácil da gente iniciar a discussão sobre, na verdade, o método de estudo geográfico. Nossa, eu tava na crise, porque eu não sabia definir o que é vida, sendo um biólogo. Sendo um biólogo, porque é super difícil, ninguém consegue. Quer ter um papo interessante com um biólogo, eu pergunto, o que é a vida? Vixe, aí vai. Aí vai embora. O que é vida, né? Quando começa a vida. Quando começa a vida, exatamente. Vixe, muita treta. Legal, legal começar assim, falando. E como que a geografia, então, se estabeleceu, você sabe? Bem, ela é estabelecida como ciência justamente nesse contexto de Estado. Como ela se expande e se institucionaliza mesmo, a partir do contexto europeu, é porque nós temos europeus com suas colôniazinhas. A gente costuma fazer no curso de geografia, ou quando vai ensinar cartografia na escola, é dizer que ela começou lá com o ptolomeu, os mapas, mas aquilo não era uma noção de geografia. Aquilo, como toda ciência que vem dos gregos e toda essa ciência ancestral, não dá pra gente colocar o mesmo nome de disciplina, como se estivesse no mesmo contexto, né? Então, a geografia em si, ela se inicia nesse momento de colonização. Precisa se expandir, precisa entender aonde está a sua colônia pra você poder melhor explorá-la, né? E fazer isso de forma mais lucrativa. Então, esse contexto da geografia institucionaliza ela e começa a expandir ela pelo mundo como geografia. É aí que surge também, depois, a geopolítica. Vem como uma ciência irmã, depois ela entra dentro e a gente pega ela. Muito legal. Eu acho que isso é massa pra gente conseguir, inclusive, se entender como o povo, se entender como ser humano e se entender como você age dentro de uma sociedade. Acho que isso dá brecha bastante pra gente começar a discutir o nosso tópico de hoje. Que é... Que é... Que é limites do legal e do legal. Dentro do contexto onde você pesquisa, né? Que seria na periferia, certo? Certo, mas aí a gente já entra também naquela questão da... Aquela questão ética da pesquisa, né? Olha que coisa... Ah, eu pesquiso a periferia. É... Eu pesquiso a periferia. Ótimo a gente começar por aí. Veja bem, aqui, como toda ciência humana, e a gente entra nessa seara aí, nesse contexto, estudar o ser humano, e daí você pode voltar lá atrás, ver de onde vem isso, desde aquela coisa do método do Descartes, separação da alma e do corpo, que permitiu que o ser humano se visse como objeto de estudo, etc. No fim, todos nós estudamos, em certa medida, o ser humano, né? A biologia estuda o ser humano, coloca o ser humano como objeto, muitas vezes. Pensando nesse contexto, colocar o ser humano como objeto, nas ciências sociais, é também sujeitá-lo. Ou seja, tornar ele sujeito de alguma visão sua. Você parte de um lugar pra olhar pra ele. Então isso é um problema, um problema ético. Sim, fica muito difícil a gente separar essa coisa de, nossa, seres humanos, eu vou estudar eles como se fossem objetos mesmo, né? Tipo, como se o cientista fosse um deus, ou uma coisa, não, não sou ser humano, sou algo melhor. É isso que você quer dizer. Exato. Ou tipo, zoológico, né? É, o que é antiético, total. Antiético. Não faz sentido como ciência, na verdade, não faz sentido nem como politicamente, nem nada. Então a primeira grande questão é tentar escapar disso. Não é fácil. Porque quando você escreve algo, por mais que você não seja de classe alta, quando você escreve alta, é difícil você não botar aquele contexto que você está estudando como algo a ser olhado pelo seu método, pela sua visão, seu lugar de mundo, etc. Então você tem que ficar num esforço o tempo todo pra não se descolar, mas aí sim, como a gente vinha até discutindo previamente, entender o seu papel como pesquisador. E é uma coisa polêmica hoje falar disso. Tomar lado. O que é tomar lado, no final das contas, né? Em tempos de escola sem partido é um problemão. Nossa. Falar isso. Porque isso não é entendido também do ponto de vista do método, né? Quando a gente entende que tomar lado é a gente entender as contradições que criam aquilo, aquela situação, o que que cria a pobreza? Ou a pobreza existe por si só, né? A pobreza é criada. Então o que que cria a pobreza? Então quando a gente entende isso e parte do ponto de vista de tentar revelar as contradições que formam e criam essa pobreza, aí sim a gente se coloca. Então a gente tenta escapar disso, né? Outras formas de tentar escapar disso é não colocar conceitos muito, como que eu posso dizer, estereotipado, etc. Que é, por exemplo, olhar pro pobre e chamar ele de, sei lá, homem simples. Eu estudo homem simples. Essas coisas que, enfim, gente muito gabaritada fez e não tiro a importância da pesquisa das pessoas, mas também precisa ter um olhar sobre isso, né? Sim, claro. E como você definiria, então, nesse contexto o que é legal e o que que é ilegal? Sem cair nesse estereótipo de se colocar diferente do que você tá estudando, por exemplo. Certo. Essa é uma questão que dá pra gente colocar ela em dois lados. Primeiro, o estrito senso mesmo, né? A coisa definida. O legal é aquilo que tá na lei. É o que tá definido como um paradigma na lei, ou seja, um negócio que é um conceito que tá acima das coisas, né? E a gente tem o costume de pensar na lei como algo, como as tábuas da lei. É divino, né? A lei é algo divino. Não, a lei é criada pelos homens em contextos sociais dos homens, né? Então, partindo daí, é muito simples definir o que é legal e o que é ilegal. Mas a grande pergunta que vem é, e quando o Estado, que é o único ente que, teoricamente, não pode agir ilegalmente porque ele é aquilo que mantém... Ele é a lei? Ele é a lei. Então, se ele é a lei, como nos faroestes antigos, sei lá. Se ele é a lei, como é que ele pode agir fora da lei? Mas quando o Estado age fora da lei, então aí a gente começa a quebrar esse paradigma. Algumas pessoas chamam isso de Estado de exceção. Por exemplo, você tem o Agamben, o pensador francês do direito, que vai definir isso como Estado de exceção. Ou seja, o Estado que tá se excedendo, saindo do seu contexto de lei pra ser fora da lei. Mas porque ele tem um respaldo pra isso. E tem uma situação extrema que permite que ele faça isso. Um distúrbio civil, alguma coisa do tipo. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Porque se o Estado, ele define o que vai ser legal e o que vai ser ilegal, e essa definição a princípio é feita por homens, como que os homens definem isso? Baseado no quê? Pautando-se no quê? No bem-estar social. É isso? Aí é uma questão mais profunda, talvez. Depende do nosso método de análise. Quando você olha pra isso numa visão que tá tentando entender a natureza das coisas, como que elas surgem e tal, e você não tá procurando as contradições. Se você olha isso, você pode até dizer que é visando o bem-estar, uma organização social das pessoas e tal. Mas quando você olha isso a partir de um prisma dialético, entendendo as contradições, e quando eu falo disso, tô falando do marxismo, você se pergunta que homens são esses. Sim, exatamente. Aí os homens têm contextos. Quem faz as leis, desde aquela época, e daí já até ia completar em relação a isso, são as pessoas de classe mais altas. São as pessoas de classe mais altas, então elas têm esse acesso ao Estado de forma mais bem definida. Veja bem, quando o Mourão vai e diz que a nossa Constituição não é boa o suficiente, ela deveria ser feita por notáveis. Quem são esses notáveis que ele tá dizendo? As pessoas ricas. É, são as pessoas ricas, são as pessoas que ele acha que... Que seriam melhores pra definir essas coisas. Provavelmente não é a galera de movimento social, que a gente sabe de onde vem essa fala dele, né? Essa fala parece neutra, mas ela tem um contexto. Então, pensando assim, aí já entra a primeira questão que põe em xeque é a legalidade, né? Ela é legal, mas ela tem um destino, um objeto. Qual é o objeto dela, né? O objeto dela, se você for olhar historicamente, é o quê? Preservar ou resolver as desigualdades? Depende do projeto dela. Depende se ela tirar proveito dessas ilegalidades. Depende de qual lado da desigualdade ela tá. Da desigualdade, exato. Já pararam pra pensar por que é necessário um Estado? Ele é um resolvedor de conflito, né? Entre interesses diferentes. Ele é um mediador. Quem que ele tá mediando? Os interesses entre... Entre classes. Entre classes. Isso é a grande questão. Então, por que que um ente foi criado pra resolver interesses diferentes e tal? Foi criado pra tentar mediar eles? Vai tentar resolver justamente aquilo que mantém ele vivo? Caraca. Caraca. Meu cérebro tá explodindo. Deixa eu tirar ele do teto aqui. Então, você tá falando que o Estado mantém as desigualdades. E ele trabalha pra isso. É, eu não diria que também conscientemente, né? A gente tem que se localizar em algumas questões, assim, veja, aquele indivíduo específico quis manter todas as desigualdades. Alguns sim, muitos, né? Inclusive, né? Inclusive, ampliando. Não só manter, mas ampliando. Mas a gente até costuma falar dentro de uma matriz teórica e metodológica. A gente tem usado lá na geografia que é o Lefebvre, que é um pensador francês e tal. Ele propõe uma forma de pensar o mundo. Ele vai dizer que tem aqueles que pensam a lei e pensam o Estado e tal, pela boa vontade. Então, você vê que tem. Existe ali uma boa vontade na pessoa. Só que o próprio aparato e como funciona a economia, principalmente aqui falando no sentido da periferia do mundo, né? Que se a gente estivesse falando da Suécia, é outra história. É. Mas também existe. Mas falando aqui da periferia do mundo, o projeto é justamente manter as desigualdades pra que você mantenha as estruturas sociais. Como é que você vai ganhar dinheiro no Brasil se não for com juros? Rentismo. Transferindo renda do mais pobre pro mais rico. Como é que você faz isso pra ganhar dinheiro aqui? Esse é o jeito mais fácil e o melhor de ganhar dinheiro aqui. Muito do que a gente chama da nossa burguesia, os nossos ricos e tal, são herdeiros. Sai na capa da época, está chegando a nova geração de herdeiros do Brasil. A nova cara do capitalismo. Pera aí, é a mesma cara faz quintos. Exato. Então, veja bem, é herança. Se é herança, como é que esses caras estão até agora assim? Não existe uma forma de ascensão social aqui que esteja... E daí quando a gente fala disso, a gente fala da meritocracia, né? Que não faz sentido. E fala da educação. E fala da educação. Porque a educação mantém isso, né? Porque tem aquele discurso de você tem que estudar pra crescer na vida, pra ser alguém na vida, um bom trabalhador, ganhar um emprego, um bom salário. Isso é falso. E é uma forma de disciplinamento na sua vida. Na educação a gente fala do currículo oculto que tem na escola, né? Tipo, sei lá, as mesas, cadeiras, o jeito que elas são dispostas, ou o corredor, a cor das coisas, tudo diz uma mensagem pra gente. E a sociedade não. A escola sim, a sociedade não. A sociedade é neutra, tranquila, né? Então, veja como tem um discurso predominante aí que tenta tornar a legalidade cada vez mais legal. Cada vez mais representativa, cada vez mais poderosa. Só que ela entra em contradição lá na vida da gente. Ela entra em contradição quando você não tem outra forma de assistir Vingadores se não for baixando um torrent. Não sei se você pode falar disso, mas isso é uma realidade de muitos brasileiros. Então, é uma realidade de muitas pessoas, né? Ou CDzinho pirata. Comprar roupa de marca classificada. Exatamente. E eu já ia até falar sobre isso, assim, já embarcando pra essa coisa de lícito e ilícito, né? O oficial e o paralelo, né? Legal e ilegal dentro da periferia, né? Que era o seu objeto de estudo, certo? Objeto, né? Fica meio... Não é objeto, mas é assim. É local de seu... O contexto, né? O contexto do seu... Sincera pesquisa, é. Boa. É... Porque quando eu tava lendo, tava estudando pra pauta, eu comecei até a me perguntar, mano, vai dar trabalho você achar isso? Porque eu, né? Como morador de periferia, eu consigo... Eu tava lendo o seu texto e você tava descrevendo a minha rua. Mostrando, assim, quanto de... Como que é? Coisas legais, né? Se você for pegar no pé da letra da lei, tem muita coisa ilegal ocorrendo que ocorre no dia a dia e a gente normaliza e é de boa, assim, pra mim, por exemplo. Tem coisa que você descreveu e tem coisa que eu até adicionaria, por exemplo. Só a questão de ter gambiarra, né? De ter gambiarra. Aqueles fios que a gente puxa pra fazer, né? Passar pras outras pessoas e tal. Ter encanamento ilegal de água, né? Que é aquela que não tem um reloginho, que a Sabesp não passa. Ter vendas de, mano, dos mais tipos diferenciados e paralelos produtos, né? Eu até tava pensando, assim, tipo, a Cândida que você cita, né? A galera que vende... Mano, tem na minha rua. É muito louco. É pessoas que vendem dentro de garrafa pet um monte de produto de limpeza, assim, ó. E um monte de cores diferentes. Minha rua também. E aí, cada um é uma fórmula diferente de alvejante, né? Tudo isso, assim, a gente pode falar que é a coisa ilegal. O shopping trem, a TV a gato... A padaria na bike, né? Sim, exatamente. Os ambulantes que passam vendendo coxinha, milho, churrasquinho. O único legalizado é Yakult, né? Os puxadinhos, nos casos... Sim, a territorial. Sim, a laje puxada. A invasão do espaço público quando você começa a construir na calçada, em vários espaços da rua. Exatamente. A própria ocupação, né? A favelização, né? Começa a partir disso. Lixo, né? A falta de saneamento básico, legva. A gente ia jogar lixo em locais impróprios, muitas das vezes. Eu vejo até, assim, a violência como uma ilegalidade que acaba ocorrendo mais dentro da periferia. Questões circunstanciais e eu botaria junto de todas essas coisas, assim, sabe? É a nossa gambiarra do dia a dia, a gente precisa fazer isso, sabe? Tipo, se o serviço não chega, a gente faz, que seja na ilegalidade ou não, né? As próprias festas também. As festas, mano, se botar mesmo na lei, assim, a partir das 10h30, a gente tem que fazer a lei do silêncio. Mas não vai até as 10h30 só nessas festas, sabe? Tipo, na rua e tudo mais. Enfim, podia citar diversos outros contextos que não fosse a venda de drogas que todo mundo fala, né? Cara, tem tantas e tantas ilegalidades que você... Quando a gente fala, não, vamos falar sobre ilegalidades na quebrada. Você pensa, é, venda de drogas. Cara, tem tantas outras coisas, né? Eu posso trazer uma impressão? Você me corrija se estiver errada. Que esse é um discurso burguês de você encontrar um grande vilão e você só conseguir culpabilizar isso, assim. Ou, então, de focar a atenção pras drogas. Porque, por exemplo, quando você vê alguém vendendo pão na bike, por exemplo, existe uma certa romantização. Tipo, quem quer trabalho consegue. Essa pessoa vai, ela é esforçada, ela tem um mérito. Tipo, você não vê que a pessoa, muitas vezes, está em condições indignas de trabalho, trabalhando, sei lá, 14, 15 horas por dia. E você romantiza isso no sentido de trazer sempre o discurso meritocrático na questão, na situação. E aí, quando você tem, sei lá, maconha envolvida. Tipo, já é... Por mais que maconha seja uma droga, tem grandes consequências. Liberada na classe média. É, liberada na classe média. Mas se está na periferia, você meio que demoniza a situação. E, tipo, são drogas. Tipo, tinha que estar lá e várias coisas assim. Então, pra mim, essa situação de você só trazer a questão, essas partes mais complexas, seja as drogas ou a própria violência, é um discurso porque, pra você romantizar o resto e meio que classificar como isso daqui é ok, a gente tem que manter isso, sabe? Aham, sim, sim. Eu concordo. Eu diria até que é um discurso que ele vem, na verdade, pra justificar uma prática. Que é a prática do genocídio. É a prática do gueto. É a prática da destruição da vida mesmo. Que está, na verdade, como uma política de Estado. Quando você tem um governador de um Estado subindo um helicóptero que está dando tiro em favela, e não é... Dando tiro em escola, né? Exato. E o pior é que isso não é uma coisa assim tão além do que já acontece, né? Então já está normalizado uma prática que você precisa de um discurso pra tentar manter ela. Desumanizar quem está. Desumanizar. Exato. E por que que isso é efetivo, né? Por que que isso acontece? Tem uma pergunta difícil, né? Porque você vai ter que ir lá e perguntar pra... Ô, Itzel, o que você está pensando? Ele vai dizer que ele quer proteger o mundo do crime, né? Mas, veja bem, se você precisa, você tem uma população que, por definição, aonde ela está, o lugar que ela está, já é colocado pra ser excedente. Ela não vai ser incorporada. Na lógica de trabalho que, na faculdade, por exemplo, aprende que é a lógica que está dominante. Essa lógica não é dominante mais. A maior parte das pessoas hoje, elas estão numa situação de ilegalidade mesmo. Elas vivem numa situação de total não inclusão. Mas daí, beleza, tem a primeira parte. Ela não está incluída. Mas, ao mesmo tempo, ela está incluída desse jeito. Olha que coisa, essa inversão que dá. Porque pro sistema funcionar do jeito que está, precisa de ter pessoas sobrando, entre aspas, né? Que é um absurdo já falar isso. Daí você tem que manter uma política de genocídio, que é a política que mata a população pobre e preta desse país. É, então... Eu fico pensando, juntando isso que você falou e juntando essa lista de coisas que eu falei que ocorre, eu falei no sentido não de, nossa, tudo que acontece na periferia é execrável. Não, é simplesmente que tudo isso foi carimbado como, ó, isso aí é ilegal. Mas é meio que assim, eu vejo que isso surgiu porque a legalidade, o legal, não nos trouxe esses serviços. E a gente vai fazer por conta própria. E isso traz ainda, a gente acaba olhando pra isso como, nossa, tem coisas ilícitas acontecendo, vamos acabar com isso. Mas isso, esse improviso, esse freestyle da vida, também acaba surgindo muitas e muitas coisas culturais, por exemplo. A gente faz economia solidária, já o Jardim São Luís, por exemplo, mano, tem uma galera que fez a própria moeda, tá ligado? E produz o próprio alimento, enfim. É nesse sentido que eu tô querendo dizer, assim, né? É um carimbo que deram pra essas coisas de, ó, não é legal, não é ilegal essas coisas que estão ocorrendo. Com certeza. E ainda tem o fato de que, imagina-se, do dia pra noite, realmente o Estado, né, resolve, né, tornar isso tudo impraticável. O que ele vai fazer? Do dia pra noite, quantas pessoas não vão ter realmente o que comer? Quantas pessoas não vão estar vendo nada? Aí é aquela coisa, né, é a música, né, o dia que o morro descer e não for carnaval, entendeu? Que o dia que isso acontecer, o Estado já prevê que isso não pode acontecer. Se isso acontecer, ferrou. Aí as pessoas vão ficar revoltadas e tal, elas não vão ter a forma de vencer a sua vida. Então, o Estado mesmo prevê isso, né? A forma de ocupação da periferia de São Paulo, durante os boons de urbanização que vem ali dos anos 60, 70, 80, que é a forma da autoconstrução, quem é que não teve a casa construindo o teu próprio pai? A minha casa foi, sei lá no interior. Mas o pai, o vô, constrói a casa, faz a autoconstrução. Muitos desses terrenos, eles são ilegais e o Estado fecha o olho pra isso. Ele fala assim, meu, não tem como construir lugar pra essa galera. Então, deixa eles. E daqui a um tempo eles vão conseguir a propriedade lá com algum processo e tal, alguma coisa. Mas é melhor a gente fechar o olho, porque senão, isso acabou. Então, é mais ou menos isso que o Estado faz hoje com essas formas de economia que estão aí, né, tentando aparecer. Mas isso não exime de também ir lá e fazer o rapa, ir lá e catar tudo, ir lá e passar e encher o saco do shopping train, que é uma das melhores invenções aí de São Paulo, alguma coisa. Essa seria uma forma de mostrar serviço, assim? De falar o que tá fazendo, ó, a gente tá tomando conta, a gente tá vendo vocês, assim, então a gente tá fazendo aqui, tentando conter e tal, mas meio que nessa linha. Exatamente, um disciplinamento mesmo ali e ir falando aos poucos, ó, qual é o seu lugar. Isso tá na cara, né? Isso é deixado na nossa sociedade, qual é o seu lugar se você não for na classe alta. Mano, parece a todo momento mesmo que a gente tá com alguém olhando, sabe? Tipo, que nem uma criança e o pai olhando e falando, ó, tá fazendo coisa errada. Se eu bater nele ali, eu vou ter razão, sabe? Tipo, como se, assim, a qualquer momento que a gente começar a incomodar minimamente, eles vão ter várias razões, entre aspas, pra nos punir, pra nos prender e etc, sabe? É a tutela. A tutela, exato. Nossa, é muito bom. Tem coisas que eu sinto como morador de periferia, mas agora conversando isso e, tipo, faz as coisas se encaixarem melhor nas ideias, sabe? Mas, mano, a vivência e a prática, ela substitui esse saber teórico, né, mano? Sim. Não, então, mas é muito bom discutir isso porque é meio que a teoria junta, assim, tem coisas que estão muito misturadas na nossa mente, na vivência. A vivência, né? A leitura desse tipo de coisa ajuda muito, cara. Eu acho, assim, que o meu papel como pesquisador, como geógrafo, e se a geografia serve pra fazer a guerra, então nós vamos fazer ela do outro lado, entendeu? É assim que eu penso. Então, o conhecimento ou ele é uma arma pra emancipação dos povos ou ele não é. Ele não pode existir nesse meio termo, na minha concepção de ciência, né? Na minha concepção da ciência geográfica. Eu também não quero colocar isso como verdade absoluta, mas, então, ou ele serve pra isso ou ele não serve. Então, essa é mais ou menos a fala que a gente vem tentando construir aí também. Tem muita gente pensando isso aí, tentando reivindicar o lugar da ciência de outro ponto, né? Fora da academia, mas às vezes dentro também, etc. Atravessando ela pela tangente. É legal que quando você fala, vocês dois falaram sobre o shopping trem e essas ilegalidades que acontecem diariamente, o Lucas comentou sobre necessidade de trabalho, necessidade de dinheiro pra comer, pra viver e tal. E se você não tem essa oportunidade, você não encontra emprego, você vai fazer por si só. Então, essa seria essa ânsia por se virar, basicamente. E eu, pelo menos, sempre tinha pensado que isso surgia espontaneamente, independentemente. E não, isso pode ser organizado. Isso tem uma organização maior, o que eu quero dizer. É que essas coisas não são ações individuais que surgem. Por exemplo, o shopping trem não é uma ação individual. Ah, não. Muitas vezes ele pode estar conectado. Na verdade, existem formas de entender isso. A primeira delas, assim, acho que é a forma da fala, né? Ei, pessoal, trazendo aqui pra vocês a novidade, entendeu? Vem aqui aquela fala que você vê que ela é padronizada, né? Então, peraí, é Fordismo no shopping trem, né? Existe uma organização mínima ali, existe uma distribuição. Primeiro que a gente tem que sempre se perguntar, assim, da onde que vem aquele souffler ali que o cara tá, né? Não pra não comprar, inclusive compre, é isso. Eu tô empatizando. Mas se pergunte isso pra você ver da onde... Veja bem, isso vem de algum lugar. Isso tá sendo descolado, colocado, né? Essa é a geografia das coisas, assim, né? Então, e quando você vai, assim, por exemplo, uma vez eu tava na Pedro II, eu fui fazer alguma coisa no Centrão, e daí eu entrei lá, tinha um monte de galera, assim, só se preparando, colocando as coisas na mochila, um que distribui tal coisa, outro que distribui tal coisa. Enfim, as coisas são organizadas, né? Assim, mas também não tem como falar disso, assim, de um jeito que não pareça, assim, que seja, ó, tamo de olho no que vocês estão fazendo. Quando a gente olha pra isso como pesquisador, também tem que ter o cuidado, que é outro cuidado pra ter num método, que é não cair na denúncia, né? Porque é muito fácil, né? Dado esse, o discurso de que é ilegal, que tem que prender, que não sei o que, que tem que matar e tal, que é o discurso dominante, que o presidente fala ao vivo e nada acontece feijoada, dado esse discurso, é muito comum pesquisas como essa poderem ser usadas como argumento contrário, na verdade, né? Como forma de tentar, ó, incriminar e falar, não, olha só. E daí vem até a palavra incriminar, né? Quer dizer que tá fora da lei. Mas daí a gente pode discutir como isso, na verdade, é um projeto, né? Tudo isso é um projeto dentro da lei. Se o objetivo fosse, literalmente, impedir formas de organização, impedir formas da economia, das pessoas tentarem se virar, sair, conseguir a grana delas, se esse fosse o maior objetivo nesse contexto, já teria acabado. Mas o sistema precisa, né? Dessas pessoas. Ele precisa incorporar elas, porque até como a gente vinha falando, como é que a Coca-Cola vai vender? Vai pôr um pão de açúcar na quebrada? Qual que é a história, entendeu? Quando você fala que a ilegalidade tá dentro do projeto de Estado, como que a ilegalidade se insere nisso? Olha, o jeito mais, assim, simples de pensar isso é o famoso panão. Passou um panão, né? Vamos fingir que não tá acontecendo pra que as pessoas... É o da própria estrutura de como funciona a economia política sob o capitalismo periférico que a gente vive. Esse capitalismo aí tardio, que algumas pessoas falam, outros falam que ele é o mais selvagem, porque ele usa de formas cada vez mais absurdas de exploração do trabalho, né? A gente convive... A gente vive numa sociedade em que a pessoa passa na rua, você sabe o que ela faz. Se você passou na frente dela, você sabe de quem? Que ela é filha de alguém mais rico e tal. Isso em alguns lugares do mundo não acontece de forma tão bem definida. As coisas se diluem, né? Aqui não. Aqui essa desigualdade, ela vive assim. Então, veja, dentro desse contexto, a própria lei é pensada para incluir a ilegalidade. Porque se ela não permitir a ilegalidade desistir, ela vai acabar entrando em uma contradição. Olha o que a gente citou agora há pouco sobre a necessidade de manter esse discurso narrativo pra continuar matando o pobre, continuar aprendendo o pobre, etc. E se não existir mais? Pra que serve a polícia? As pessoas perguntam isso, né? Pra que serve a polícia militar? Olha que coisa complicada de perguntar, né? Ainda mais hoje. E na quebrada mesmo, muitas pessoas querem o serviço da polícia porque elas vivem numa situação extrema, né? Então não tem como vir também com aquele discurso pequeno burguês de isso aqui vai atrapalhar, né? A minha diversãozinha e tal. Não é sobre isso, né? A polícia também é uma questão um pouco além. Porém, pensar o Estado nesse mundo que a gente vive, considerar que esse Estado transgride a lei constantemente. Se ele transgride a lei constantemente, se ele ignora a própria lei, seja através dos seus indivíduos, nessa política personalista, né? A política do Bolsonaro, a política do Witzel, não é mais o Estado brasileiro, né? A política individual, a política do PSL, mas ainda assim é o Estado, transgredindo leis. Então se ele transgride as leis, o que garante, então, a lei desistir. Se o próprio agente, criador, mantedor dela, garante ela desistir. Então a lei perde o sentido. O ilegal toma conta do legal. Eles perdem, na verdade, a diferença, a membrana e plasma... É assim que fala, né? Aquela que é? A membrana que... Semipermeável. É, isso aí. Pra ficar nos termos aqui, né? Perde esse negócio que vai fazer o balanço, né? O contrabalanço aí. Nesse contexto, Joaquim, pensando na legalidade, de como o Estado tá envolvido, sobre o que é legal, sobre o que é legal, as organizações sociais pra isso, a gente pode começar a falar, então, em crime organizado de fato. Acho que dá pra falar de crime organizado e foi bom conhecer vocês, gente. Ai, que medo. Eu vou chamar meu amigo aqui, o Seca, pra falar. Oi, galera. Então eu faço pesquisa. Tem aquela entrevista lá do crime organizado, do Gugu, né? Que o Gugu chama, a galera põe lá. Fica o vídeo aí pra galera procurando essa entrevista. O que é, Gugu? Crime organizado, né? Olha que coisa complicada. Primeira palavra, né? O conceito de crime organizado. O que é crime? Crime é o que transgride essa lei, então. Então a gente já viu que isso, na verdade, tá em xeque hoje. Se isso tá em xeque porque o próprio Estado transgride essa lei, o crime começa a se diluir. Mas guarda essa informação. E organizado, do latim organizado... Brincadeira. Organizado, né? Aquela coisa que tá... Que não é desorganizado. Que não é desorganizado. A melhor forma de definir pelo seu contrário, né? Bom, o crime organizado, ele tem um problema, né? O principal problema dele é a gente entender em que ponto essa organização faz alguma diferença no crime. Veja bem, eu até peguei um histórico, vou colar aqui, vocês me perdoem, porque eu até queria deixar isso claro, assim, pra galera do direito que pode estar ouvindo, porque eu não sou do direito. Então, a lei, pra mim, na minha pesquisa, eu entendo ela como uma parte da pesquisa, uma parte do documento que eu vou colocar. E como eu coloco a lei em cheque a partir do método, não eu, né? Olha que presunção, né? Tô pondo a lei do Estado brasileiro em cheque. Tá aqui Joaquim falando. Brincadeira. Na conta dele. Quando a gente põe a lei em cheque, então a gente coloca ela aí sim como objeto mesmo de estudo, pra tentar identificar de onde que ela vem. Então, algumas pessoas do direito costumam dizer que isso poderia ser um problema por não entender o contexto de criação e tal, mas é justamente o contexto que a gente tá tentando buscar lá na raiz. Então, se você for pensar no que seria o crime organizado no mundo, é aquilo que junta uma ou mais, geralmente, um bando de pessoas, é assim que é definido nas leis antigas, inclusive essa palavra. Sério? Sério? Não, um bando. Não, eu falei um bando de pessoas. Um bando mesmo? Um bando. O que é isso? É bando, bando, quadrilha, né? Esses nomes assim, porque o que difere a quadrilha do, sei lá, do crime organizado da máfia italiana, sei lá, da coisa nostra, né? A quadrilha é um monte de gente, né? Não é gente fazendo coisa que deveria ser errada, né? É síndrome do vira-lata. Pois é. A gente paga pau pra máfia italiana e tal. É. E aí da nossa. E a que mais esporta aí também tem a máfia italiana que atua nos Estados Unidos, né? E esse é outro caráter do crime organizado, ele tem que ser transnacional. Ah, é. Porque ele tem que ter conexões, afinal de contas, abastecer o mercado da droga é uma coisa... O mercado mundial. Todo mundo proíbe, todo mundo gosta, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, curte, né? Como já diria aquele vídeo. Não, não tô fazendo apologia, gente. Só tô dizendo que é uma realidade, né? Entendi. Bem, pensando assim, então, pra ser organizado tinha que ter um conjunto de pessoas, senão organizado individualmente, né? Eu tô me organizando num crime, pensei num crime aqui. Não, cara, ele lá é organizadinho, fala assim, não, hoje eu vou, hoje eu vou roubar. É. Poderoso chefão com planilha, tudo escritinho assim. Planner. Tem um bullet journal. E tem isso mesmo. Meta concluída hoje. Risco, risco caderno. Exatamente. E tem isso mesmo, né? Tem planilha de pagamento, tem tudo isso hoje, mas a gente vai chegar lá, né? Mas aí se você diz crime organizado precisa ser em grupo, precisa ser em grupo. Trabalha internacionalmente. Tem uma lógica internacional, transnacional, ou seja, ela tá atuando de vários jeitos, né? E ela tem daí, né, o que a gente entende como uma ligação com o mercado financeiro. Mas isso é fácil se a gente for pensar em grandes máfias, né? A máfia tá aliando. Todo mundo conhece esse conceito, mais ou menos, né? O que é a máfia? Aquele poder paralelo que existe e que passa, né, na casa dizendo, ó, paga aí, senão vou fazer o que eu tô pedindo pra você me pagar pra não fazer. Que é exatamente isso que acontece, né? Que é mais ou menos a lógica da milícia também que a gente vai chegar lá. Mas, sendo isso, né, a questão do crime organizado internacionalmente, a gente entra num problema no Brasil. Porque no Brasil não tem isso, pelo menos até segundo plano. No Brasil não tem máfia. Não tem até segundo plano, né? Até a definição. Tanto que, se a gente for falar da definição pra lei brasileira, é um problema. Não, daí, aí sim eu vou colar aqui que é o fato de que você tem uma definição mais ou menos de o que seria algo organizado no crime em mais ou menos em 84. Daí você tipifica. E tá aí outro linguajar, né, do direito, que é tipificar, transformar em tipo, né, não estamos falando desse jeito, mas cria uma categoria, na verdade, tipificar, né? Tipifica o que é aquilo que é diferente do conceituar. Você só tá dizendo quais seriam as funções daquilo. Mas se você não conceitua o que é aquilo, não fica muito claro. É o que vai acontecer com a lei brasileira. Que ela vai definir bando, vai definir quadrilha, mas e o chefe? O chefe só mandou. Ou o chefe tá organizando, como é que você prova que ele é chefe? Quem cometeu o crime mesmo foi aquele que matou. Ou aquele que tá vendendo. Não, você mata, tipo, as vertentes, você não mata a raiz do problema. É isso. Você tá tentando enquadrar eles, né? Vai tentando enquadrar e o direito vai fazendo isso, né? Ele vai tentando cortar as pontas. Pelas beiradas. É, e pelas beiradas. Mas ele não consegue entrar no cerne. Porque é um conceito que é difícil de entender. Como a gente até falou, o crime organizado não tem. É uma mídia oficial, né, que fale por ele. Diga, não, nós somos isso mesmo, temos uma lógica de empresa, tá aqui, tem coach, tem tudo. Uma startup. É uma página de missão e valores, né? No site. Valores, é. Tem um projeto político-pedagógico do crime. Mas se tu for pensar em missão e valores, isso é uma coisa que eles têm, geralmente. O crime organizado tem sempre um lema. Já parou pra perceber? Um lema que liga a hermandade, essas coisas. Vai criando formas de colocar os membros, não só como um parceiro de bando, tipo, sei lá, um chefe me contratou pra esse serviço. Não, são irmãos. Faz parte daquela crise. Daí vem a lógica empresarial, né? Você não é meu funcionário, você é meu colaborador. Coisas assim, né? Coisas assim que vem, assim, fazendo esses paralelos. Então, aí você vê isso aí, esse histórico no mundo, você tem essas máfias, você tem... Daí você vai desde Yakuza, Yakuza Nostra, máfia nigeriana, enfim, vai indo os cartéis aqui na América Latina. Todos eles têm um aspecto transnacional muito bem organizado. E pra ser transnacional, entra naquilo que a gente tá falando. Peraí, é que o Estado tá deixando isso acontecer. Não, não deixa. Tem a guerra às drogas acontecendo e tal. Quando você vê que o Pinochet era um dos maiores traficantes da história da América Latina, que ele diz que cortou os cartéis de produção de cocaína, mas na verdade documentos recentes já provam que o exército chileno sublimando direto dele, é uma coisa impensável de se fazer hoje. Nem os grandes líderes das organizações criminosas mandam diretamente, justamente pra não ficar comentado, faz essa organização e vende. Vende droga. Pra onde? Pro mundo desenvolvido. Vende pro mundo desenvolvido. É uma demanda. Então tem gente poderosa que quer lá também. Alguém viu Narco? Aquela cena que a CIA chega. Lembram dela? Na primeira temporada? É na segunda, eu acho. Eu não vi. Não viu? Só virou a primeira. Só virou a primeira? Pô, gente. Não vai poder contar, mas conta. Mas tem... É engraçado colocar, né? Uma série até do Padilha, né? Mas tem um momento em que... Eu não vou me lembrar o nome dos policiais lá do... Do Dia A lá, americano. Eles estão quase pegando o Escobar, aí chega um cara, um cara super nerdinho, assim, e o cara é da CIA. E ele tá usando as instalações lá. De repente, eles conseguem colocar os outros cartéis contra o Escobar, e nesse conflito de botar um contra o outro que é mais fácil de pegar eles, aí o cara da CIA fala assim, ó, eu não... Eu não quero colocar eles contra o Escobar e tal, porque tem outro projeto em andamento. Que projeto em andamento era? Aí tinha uma milícia de direita combatendo as milícias de esquerda que tinham na América Latina, né? As guerrilhas fazendo, criando, tentando criar a revolução à época. Então é uma cena muito louca porque o agente do Dia A fica, fica aquele estilão cowboy, não, nós vamos acabar com o crime, pegar esse cara, né? E acabar com a cocaína que chega nos Estados Unidos pelo bem das famílias, blá, 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 blá. E o cara da CIA diz assim, cara, tem coisas mais importantes do que isso. Você não entenderia, saca? E essa cena é paradigmática de como funciona, na verdade, a relação do Estado com as drogas. Ela é muito útil, a questão das drogas. O Estado não quer acabar com as drogas, necessariamente. O Estado não quer acabar com as drogas, né? Se ele quisesse, ele liberava, né? Ele criava, criava monopólios privados, né? Tinha tudo aqui. Mas, não quer. Ela é muito útil em vários momentos da história e pra várias coisas, né? Uma delas a gente já citou, que é a política de genocídio aqui na população, justificada pela questão das drogas, né? E a outra é que eles podem render muito mais dinheiro na ilegalidade do que se legalizar. Aí a gente entra num outro processo, que é, provavelmente alguém tá ganhando grana com isso, alguém no Estado, né? Que daí seriam coisas de suborno, infiltração. São outras formas da gente entender como se fica essa conexão, né? Entre o crime. E tá aí uma coisa mais difícil ainda. Você fica sabendo depois o que aconteceu, depois o que saiu na mídia, né? Mas não são poucos os casos. Inclusive, teve um avião aí de um presidenciável recentemente que foi preso com algumas coisas, né? Foi pego com um tanto aí de cocaína. Isso não é um sinal pequeno, né? Aliás, um avião recente do presidente, né? Mas teve o do Aécio também lá atrás, né? Do Perrella e tal. Então é comum cocaína em avião, né? Então pensa bem. De onde que vem isso? E por que com o Estado? Então isso já é um sinal pra gente dessas coisas. E quando a gente fala sobre o crime organizado mesmo, no Brasil especificamente, a gente sempre pensa em droga. E é sempre droga que aparece desde conversando com motores do Uber até, sei lá, nas mídias, tipo TV, rádio. Os tipos, tipos de crime organizado que a gente tem aqui. Interessante. No Brasil histórico do crime organizado, a gente pode citar como não havia, pelo menos não aparente, não que chamasse atenção até os anos 2000, quando a gente vai chegar no mais especificamente recente, não havia uma situação em que parecesse que os traficantes estivessem muito unidos e tal. Tinha muito uma coisa do traficante local. Cresceu ali e tal, etc. Então, o crime organizado mesmo ele vai aparecer em outras questões, como, por exemplo, quando é proibido o jogo do bicho. O jogo do bicho, quando ele é proibido, ele cria uma demanda de mercado, na verdade, ilegal. Que é ilegal, mas nem tanto. Porque é comum a gente ver nas esquinas uma pessoa parada vendendo cartelinha do jogo do bicho. Por que ninguém pega? Essa é a grande pergunta. Por que ninguém pega? Entre o suborno, entre tudo isso, mas é um mercado altamente rentável. Mercado altamente rentável. O jogo, ele entra nisso, não só o jogo do bicho, o caça-níquel, um monte de questões. Exato. Todos esses jogos de azar, de forma geral. Eles entram assim... Contravenção. É contravenção, é assim que é chamado, né? Eles entram e se tornam essa organização do que seria ilegal. Mas, de novo, contraditório, né? Porque é ilegal, mas coexiste com o legal. Aparece isso. É comum também os clubes ou associações de ex-policiais, por exemplo. Não só ex-policiais, mas também... Por que isso seria um crime? Aparecem esses caras que dizem assim, nós somos uma associação, somos um clube, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é controlar a segurança do bairro, cobrando dinheiro, vendendo gás, fazendo tudo. Então, eles se transformam em outra coisa, né? Então, alguns têm até CNPJ, se vocês procurarem, e existem, e tem vários nomes, inclusive, né? Então, existe daí um outro problema, que é aquilo que a gente estava falando sobre dificuldades de... O Estado não chegou lá, apesar da gente até ter discutido que ele chega desse jeito mesmo, chega pela ausência dele, né? É assim que o Estado se faz presente, pela sua ausência, mostrando que não, nós não estamos aqui mesmo, é isso. Essa é a mensagem que ele passa, né? Como ele não chega lá, é preciso uma organização. Olha, parece até uma boa ideia, e é, inclusive, o discurso dos defensores de milícia, né? Está defendendo as pessoas, está impedindo o crime, né? Qual é o limite disso? O limite disso é no limite em que as coisas deixam de ser só uma questão de vigilantes. O que já é um problemaço, também renderia até, acho que, outras horas de discussões, né? O que são vigilantes e tal, se eles têm direito ou não de agir como eles agem, etc. Bem, então, quando as milícias aparecem também, você vê essa organização emergir paralela à lei. E olha que estranho, justamente do agente mais próximo da lei, aquele que toca diretamente a questão. E isso é compreensível até. O salário de um policial hoje, é uma coisa desumana, uma coisa desumana. você ser colocado numa situação em que você acredita que há uma guerra e você psicologicamente é preparado para isso. Os casos de problemas psicológicos em todas as polícias são infinitos. Então, você coloca essa pessoa para enfrentar o que ela acha que é uma guerra numa situação deplorável, de trabalho horrível, para morrer. Ela mata ou morre. Então, veja bem, olha como entra o discurso político, né? Tem alguns podcasts, alguns teóricos que eu venho acompanhando, inclusive um deles, o Jones Manuel, vem, e os meninos da revista Ópera, vem colocando como, na verdade, a política é um jogo de força, de matar ou morrer mesmo. A gente entende a política como aquilo que é resolver os problemas, o discurso civilizado. Na verdade, não. É um discurso de morte. E quando a gente vai olhar para a teoria, pensa no contexto da luta de classes, é uma luta de morte também. Também é uma luta de morte. Essa luta que vai resultar aí, para todos os filósofos, todos eles pensam no tal do fim da história, essas coisas, que seria um momento em que a humanidade chegaria no seu ápice, chegaria no seu melhor e tal. O que faz chegar até lá, sempre para os filósofos, é uma luta de morte. Por exemplo, pega o Hegel lá. É o Estado, a organização, a razão contra o irracional. Para o Marx, as classes. Para o Nietzsche, a civilização contra a não-civilização. E vai indo embora até aí, né? Essa luta de morte se manifesta nesse sujeito, que vai para a periferia ou mora na periferia. Saia de casa, vai para o quartel e volta, por exemplo. Olha que situação deplorável. Então é entendível isso acontecer, mas não é, é claro, aceitável, né? Uhum. Maravilha. Qual é o interesse do Estado de manter essa guerra? Bulícia, maioria pobre ou de periferia, contra traficantes, que é maioria pobre de periferia. Qual é o interesse do Estado de manter isso? Ou, sei lá, da economia ou de sei lá quem. Com certeza, eu acho que, em primeiro lugar, acima de tudo, uma questão que a gente não resolve na nossa história brasileira, que é o racismo. Então, olha como é uma coisa complicada, na verdade, né? Porque, se, de fato, a população negra está colocada em espaços, né, de destruição, de esvaziamento, colocado nesses espaços aí para sofrer, e como um projeto, e quando você pega a história do Brasil, você viu o Dom Pedro II falando em trazer os colonos, não porque só para trabalhar, era porque era preciso embranquecer a população brasileira, né? Tem isso em documentos, sabe? Isso é uma tradição que não é resolvida nem na intelectualidade brasileira, porque só a gente vê nossos professores, né? nem na nossa sociedade. Então, eu diria que isso é uma forma de manter a política de extermínio racial, de fato. Primeira coisa. Porque as populações estão relegadas a... as populações estão relegadas nesses contextos onde essas situações acontecem, e isso é estigmatizado como uma questão delas. E depois, o fato de que você precisa disciplinar essa população. Então, você não pode eliminar ela do nada, porque ela dá lucro. A população dá lucro, ela cria... Depois a gente pode até entrar nisso, no meu tema de pesquisa até. Ter uma favela em um determinado lugar desvaloriza o lugar. Então, se desvaloriza o lugar, você cria uma forma de ficar barato pra você comprar, pra no futuro você tira aquela galera, faz um fogo acidental ali, tira aquela galera dali e vende esse terreno muito mais caro. É uma das formas, né? De fazer isso. Então, e o resto de, como eu estava falando, disciplinamento, manter essas populações aí sobre um regime de vigilância. E daí, muita gente vai dizer que o Estado está fora da lei porque ele está num estado de exceção. É um momento de exceção. Então, você tem que cuidar desse problema que seria um problema que a gente está pra resolver o tempo todo. É sempre urgente, é sempre o agora, é colocado na mídia, um problema urgente. O Datena fala, todo mundo fala, é tudo urgente. O nome do programa dele é Brasil Urgente. Como tudo isso é urgente, a gente tem que resolver isso e tal, e tal, e tal. Sempre postergando, na verdade. Esse clima todo, né, que é criado, visa manter essa população dessa forma, pra garantir o lucro. E pra permitir que daí se realize, né, que a gente fala assim, é um jargão marxista, né? O lucro vai acontecer de verdade quando as pessoas compram ou quando as pessoas valorizam ou desvalorizam algo. Então, pensando mais ou menos nesse contexto, acho que responderia essa pergunta. Mas, claro, a partir da nossa visão teórico-metodológica de pesquisa, né, mas é bom sempre demarcar porque hoje está complicado. Sim, acho muito importante falar essas coisas, né? Exato. E, Joaquim? Oi? Você falou agora pouco sobre a sua pesquisa na hora que você estava falando, dando um exemplo sobre valorização imobiliária. Você quer contar um pouquinho pra gente sobre o que você faz, o que você está interessado, como que anda o seu projeto de mestrado, quanto você defende? Ai, meu Deus. A pergunta é triste essa daí, hein? Gente, obrigado, viu? Eu vou... Vou embora. Bom, eu acho que a minha pesquisa... Bom, bom jeito de começar. Eu acho que é a minha pesquisa, né? É bem humana isso mesmo. Mas eu estou tentando entender, na verdade, as relações, como deu para perceber pelo andamento que a gente está trazendo, entre o crime organizado e o mercado imobiliário. Eu acho que para a gente trabalhar disso, existem, é claro, inúmeras questões, pensar dados, pensar infinitas formas, além de definir o que seria o crime organizado no Brasil, é entender o que seriam esses grupos e tal. Então, a minha pesquisa, ela passa um pouco por isso e também vai fazer uma discussão teórica, mais ou menos... Porque na geografia, como a gente tem esse problema de identidade, de saber o que a gente faz, assim, existem algumas brigas, alguns conflitos entre matriz e teórica. Eu acho que tem isso em todo departamento de qualquer faculdade do mundo. Mas, enfim, como a gente pesquisa essas coisas, e eu disse que a gente pesquisa a guerra, mas tem aquela coisa mais básica que todo mundo fala, que a geografia pesquisa o espaço. O espaço, ele é entendido hoje numa matriz teórica dominante na geografia como algo que está relegado ou a produção social do mundo. E como assim? Porque a geografia entende o espaço não como algo que é um palco onde as relações humanas acontecem em cima delas, mas o espaço é produzido socialmente. E não só um prédio que é construído, e tem vários andares, portanto ele é construído, efetivamente, mas porque a gente significa e ressignifica os espaços de várias formas. Um exemplo disso, por exemplo, é o DOI-CODI se tornar o Museu da Resistência, lá no centro. Então, era um centro de repressão, vira um centro de uma homenagem, as pessoas. Isso é um exemplo, um exemplo básico. Isso acontece principalmente na vida cotidiana das pessoas, que são, por exemplo, quando a gente pensa em regiões mais pobres, periferias, favelas, etc., como que o espaço se torna um local de sobrevivência. Se manter no espaço é sobrevivência. Ou, por exemplo, na questão das terras indígenas. Ter o espaço, ter aquele lugar é manter a sua existência. Eu trabalho com essa categoria, esse conceito também, pode ser entendido, também tem essa briga, quem acha que é categoria, quem acha que é conceito, olha que coisa, é chato. Mas, enfim, não vou entrar nesses aspectos. Várias tretas passando, passa reto. E também trabalho com a categoria de território, que é a categoria ou conceito, mais ligada à geopolítica. Quando a gente pensa em território, a gente pensa em fronteira, que é mais, basicamente, poder aplicado ao espaço. Que poder é esse? Bom, são os poderes desses estados paralelos que emergem. Então, uma das formas de entender isso é tentar conectar esses dois conceitos, daí na prática, claro, com os estudos que a gente está conduzindo, tentar entender como que, na verdade, hoje, o político, o campo político, ele é apropriado também pelo campo financeiro. Na medida em que essa produção territorial, ela não é só porque esse território desses grupos organizados, não é só porque ele precisa de um lugar para sobreviver e tal. Também seria para incorporar esse território no mercado financeiro. E como a gente até citou aqui na discussão, um pouco antes, o espaço urbano, a propriedade do espaço urbano é um negócio muito valioso. Então, tanto é valioso que qualquer um galuga num apartamento de São Paulo sabe o preço que estão essas coisas. e comprar, então, está cada vez mais fora de horizonte para qualquer pessoa que não tem uma herança de uns 500 pau e, mesmo assim, vai morar mal. Não vai morar bem, bem, nessa lógica, lógico sendo irônico, né, gente? Bom, como que o mercado imobiliário se liga, então, com o crime organizado? Existem algumas questões que vão demonstrar isso e é, lavar dinheiro é a primeira. A gente cita, citou aqui na discussão prévia, o fato de como se deu a execução da Marielle no Rio de Janeiro e dispensa apresentações, todo mundo conhece a situação, em que boa parte das denúncias giravam em torno das investigações e tal, do que foi levantado, giravam em torno do fato que ela estava denunciando milícias que estavam se apropriando, grilando terras em favelas, em periferias, no Rio. O que é grilar terra? Grilar terra, grilar é um conceito que vem lá de trás, lá do tempo do Guaraná de tampinha esquisita, bom, esse conceito diz que botava um documento numa sacola cheio de grilo, esse documento você que fez, e eu não sei se é verdade, eu não sei se isso é verdade, eu acho que é, isso é a anedota que contam pra gente, né? Mas botava os documentos ali, documentos que você fez sobre a terra que não era sua, ou que era do Estado, ou que era a terra devoluta, toda aquela coisa, história do Brasil, põe um monte de grilo lá dentro, grilo o bicho mesmo, e o grilo ia soltar, o grilo ia fazer algum processo químico que ia parecer, cocô, ia sei lá o que, que ia fazer o papel parecer muito, muito velho, então você fala, esse documento é antigo, eu fiz ele há muito, muito tempo, mas na verdade você fez ontem, tá ligado? Portanto é real, quem é melhor que os biólogos pra explicar isso? Mas eu não sei, é verdade, é isso, é isso mesmo. E daí vem disso, falsificar documento, basicamente, então essa história aí, contar isso, e daí o que que acontece, é, denuncia isso, e provavelmente é uma das causas aí envolvidas na morte dela, então, peraí, o pessoal tava se apropriando de terras, tirando pessoas daquelas terras urbanas, pra vender isso no mercado imobiliário, transformar isso em terra? Pode ser, aí já é meio perigoso até ele falar, não afirmaria, mas no contexto de hoje, mas pode ser, então, isso é uma das formas, né, lavagem de dinheiro então, então você tem que investir, comprar aquele terreno, ou não, pegar ele de forma ilegal, e lavar esse dinheiro no mercado. Outras formas, no entanto, aí podem apontar até pra um, uma forma de que, hoje, o espaço urbano, a propriedade, o direito, de você ter, é, a escritura, né, o documento da terra, ele pode ser, um ativo financeiro muito valioso, ou como ele se torna um ativo financeiro muito valioso? Porque a cidade hoje, ela é, um canteiro de obras, basicamente, todo lugar, toda hora, tem uma obra acontecendo, pode valorizar, desvalorizar um terreno, e é claro que essas pessoas, tem informações privilegiadas, sobre, aonde as coisas estão sendo construídas, então, você compra na baixa, vende na alta, vende como uma ação mesmo, etc, ou, você guarda dinheiro, muita gente fala isso, né, se você, Deus ou livre, morreu um tio, alguma coisa, ganhou uma herança, ou ganhou na mega cena, alguma coisa, compra um apartamento, compra um terreno, por exemplo, porque isso sempre vai valorizar, é sempre esse discurso, e esse discurso é muito enraizado no Brasil, de ter a casa própria, essa coisa, né, então, isso pode ser algumas das formas, assim, e também tem indícios, que podem ser observados, de outras maneiras, então, acho que é suficiente. Eu queria pensar, mudar um pouco de assunto, porque você falou do seu trabalho e tal, e tem uma dúvida, na real, que sempre me pega, quando falo sobre, áreas de humanos, em geral, para a gel, a gel, é considerada uma ciência. Ai, que dor, claro. Não, porque, não, sai daqui. Não, porque tem áreas que não se intitulam ciência, sabe? Coi de vagabundo, esse negócio. Eu só quero saber como, como funciona o próprio discurso, o próprio debate, sobre a sua própria área. O discurso metodológico, dentro dela. Isso, porque quando a gente fala em ciência, pelo menos para ciência biológica, existe um método científico por trás. O OK, que existe mais de um método científico, mas alguns que a gente mais trabalha, inclusive já teve um episódio sobre isso aqui, que é o método hipotético, dedutivo, ou de fazer pergunta, hipótese, previsão. E a partir disso, você elabora um teste que vai responder a sua pergunta. Esse é o método clássico, o mais trabalhado. O OK, que existem outros métodos, por exemplo, você vai para sistemática, vai fazer taxonomia, o método não é esse, vai trabalhar com educação, o método não é esse, mas o clássico dentro de ciências biológicas é esse. E como funcionam, então, os métodos dentro da ciência, da geografia? Eu estou até afiado com a discussão que vocês fizeram, até porque eu ouvi o do da Terra Plana. Ah, legal. E eu estava ouvindo assim, nossa, obrigado, gente. Obrigado. Pelo serviço de utilidade pública. Que bom, que bom. Bom, eu acho que a primeira questão é, a discussão sobre o método é uma discussão longa na ciência, né? Porque, veja bem, como é que você tem certeza de que aquele indivíduo está tentando negar a hipótese dele a qualquer custo, né? Isso é um problemão, isso envolve egos na academia, envolve um monte de coisa. Eu já vi cada coisa, até mesmo, aqui na universidade. Tem professor que jura que determinada coisa não existe. Não existe. Eu já vi isso na geologia. Tem gente negando hoje, por exemplo, a tectônica. Tem gente negando isso, tem gente trazendo, enfim, é bom tentar negar isso. O método da ciência é isso, tentar negar isso. Só que tem algumas questões que vão sendo colocadas assim, peraí, você está negando isso por birra ou você vê o que está produzindo? Então, essa discussão sobre o método, ela é problemática e ela pega no calo das humanas porque, como a gente tem esse problema, que é o problema do objeto, que o objeto, na verdade, ele simplifica tudo. Você tem um objeto, é mais fácil de você introduzir e criar um método para aquilo. Tanto que muitas coisas são padronizadas hoje no que a gente chama de ciências duras. Tem um método canônico para você fazer aquilo. É o melhor jeito. Pode fazer de outro, se você quiser. Só que a gente esquece também que, como você bem citou, existem métodos específicos. Então, aprender um método científico, aquele que coloca uma hipótese, a gente tenta negar ela e daí você vai ter os métodos lá dentro para isso, para tentar aquilo. e até entrar naquela estrutura de artigo, que ensinam para a gente logo no início, a introdução, a área de estudo, etc. Isso também existe nas humanas, também existe na geografia. Mas, quando a gente vai pensar nos métodos específicos, a gente entra naquilo que eu estava falando lá no começo, que é o sujeito está dentro, sim, da sua pesquisa. Ele também faz parte do método. Não são todos que assumem isso. muitos se colocam como a parte, colocam-se como acima do determinado objeto que eles estão chamando. Então, quando você se entende lá dentro, e aí sim, eu estou falando de um método marxista de análise, você se entende dentro da contradição, você pode, enfim, ter uma certa liberdade para pensar como que você vai tentar ou não mobilizar categorias para tentar negar aquilo. É o que eu estou tentando fazer, por exemplo, na minha pesquisa. Eu tento negar a minha hipótese, apesar de terem evidências fortíssimas do contrário. Porém, pensando diretamente em como é esse contexto do crime organizado, assim como medir a temperatura do mar, tem um método direto e outro indireto. O direto, você vai lá e põe o seu equipamento, você vai tirar a temperatura lá, que também não é tão direto, porque ele também está medindo de uma forma que vai ser colocado. Mas, enfim, é mais direto do que um satélite, por exemplo, tirando que, inclusive, tem muitos erros. Vou até mandar um abraço, posso mandar um abraço para uma pessoa? O Felipe, meu amigo, que estava me ensinando isso ontem, na minha casa, sobre os satélites terem erros de tirar a temperatura da água, que ele é o oceanógrafo. Bom, eu achei engraçado que você falou do mar também, porque ele é o que eu vi aqui também, que é o oceanografia. Fiz o oceanografia também, mas não deu, gente. O cálculo me barrou aí no caminho. Brincadeira. Então, você buscou métodos indiretos para pegar os seus dados, foi isso? Eu busquei métodos diretos também. Quais são os métodos diretos, por exemplo? Métodos diretos, a gente tem que encontrar, por exemplo, bases de dados. Geralmente, são bases de dados da polícia, por exemplo, e tal. Vanilhas da polícia, isso. É, mas coisas que são públicas, coisas que eles podem abrir, ou, sei lá, dados da prefeitura, etc., coisas que são públicas. Isso são dados diretos. O que seria um dado direto da polícia disso? É denúncia, é ligação, essas coisas, né? Que caem na base de dados deles, assim. Outra coisa, você prestar atenção, uma coisa muito importante para o crime organizado, você pensar em como ele se espalha territorialmente. Hoje, no Brasil, conflitos em cadeias, conflitos em favelas, a gente ouve direto o massacre em cadeia. Tudo isso são grupos batalhando pelo seu território. a importância daquela categoria território, né? Que eu estava levando em conta. Mas esses conflitos entram em dados diretos ou eles são dados indiretos? Defende como você vai trabalhar ele, porque você pode entender, se você está estudando como que ele se espalha, é direto, é um conflito que aconteceu e tal. Morreu quem ganhou. Tá. E isso é bem definido, que facção toma conta de cada cadeia. Isso é bem definido, inclusive. Outra coisa daí, a gente pode entrar nos médios indiretos, que vão ser, então, principalmente informantes. Conversa, coisa que você ouve, etc. E isso é uma das coisas mais problemáticas, porque, como em outras áreas das ciências em geral, você, quando vai fazer uma entrevista, tem que pegar um documento da pessoa, a pessoa vai assinar atestando aquilo que ela está falando, né? E aqui não dá, né? aqui não dá. Então, o seu trabalho científico sobre isso, na hora, ele pode perder validade por conta disso. Não é uma coisa que está opondo ao que você está falando diretamente. Porque é uma denúncia anônima, um testemunho anônimo. Porque é um testemunho anônimo e quem garante que é um testemunho? Ah, você está dizendo, ah, eu ponho minha mão no fogo por tal pessoa. Não, não tem isso, né, na ciência. Isso é um problema, esses métodos, pensando nisso. Existem formas de fazer isso que é através do que a gente chama de etnografia. Passar por cima disso, porque nem é bem a minha questão, eu penso nisso como método apenas, não é uma área de tudo, nem nada. Mas é você chegar no lugar e descrever tudo o que você está vendo. Só que isso também cai naquela coisa do objeto, né, do... Se colocar a parte disso. Se colocar a parte disso, como se você não estivesse lá dentro. Bom, pensando nisso, assim, colocando essas duas formas, algumas delas podem ser, inclusive, como tem alguns pesquisadores que conseguem fazer essa aproximação com pessoas do crime organizado mesmo e que vão falar. Vão falar. Você não sabe se elas falam pelo grupo totalmente. Até porque, se a gente for entrar sobre como funciona o crime, as estruturas que tem lá dentro, elas são muito mutáveis. Elas não são necessariamente tão bem hierárquicas como a gente vê na TV. Ô, chefão tal, né? As pessoas falam dos nomes dos chefes como se eles fossem também absolutos, senhores absolutos, no sentido de mandando em tudo. Existe autonomia, provavelmente existe autonomia nos lugares, até por uma questão de dificuldade de comunicação. Não é uma coisa que dá pra você pegar o celular ou ficar mandando e-mail o tempo todo pra organizar alguma coisa do tipo, né? Então, o membro tem que ter uma certa autonomia também. Então, não necessariamente ele tá falando por tudo, né? Isso pode acontecer. Pode acontecer, vocês já viram isso acontecer. Em pesquisas, claro. Isso é tudo entendido no âmbito acadêmico, né? Como já citamos, o cuidado disso é ser um problema ético, na verdade, também, mas também tem o problema da denúncia, né? Isso não pode ser uma denúncia nunca. Você coloca todo mundo envolvido em perigo. E não é pra isso que você tá se movimentando pra pesquisar, né? No fato. Ou colocar em perigo é uma coisa que tem que ser colocada fora de cogitação. Então, a partir do momento que você resolve estudar isso, você tem que ter noção disso, tentar o máximo possível não fazer julgamento de valor e aí sim tentar escapar dessa questão de julgamento de valor. Se manter, assim, um bom senso, diria. Sim, sim. Saber chegar. É. Pra saber sair. Você não tem medo, não? De trabalhar com isso, assim, de pesquisar isso? Você sente algum medo, receio e tal? É uma pergunta frequente, tá? Eu acho que medo é complicado, né? Eu tenho um pouco de entender o papel do pesquisador, né? Como, até como profissional, etc. Que, veja, meu objetivo não é, de certa forma, fazer nada que seja de denúncia, não é nada que seja, então, se entendendo nesse papel, o medo, ele sai um pouco. Mas é claro que existe uma questão de conflito, né? Quando você está se inserindo no conflito, de alguma forma, pra entendê-lo, o que seja, você se expõe. E essa exposição, ela tem que ser pensada, ela tem que ser calculada e ela, de fato, causa, né, um desconforto. Eu não diria medo, assim, tá? Mas é uma questão de desconforto, né? De, veja, não é nem tanto por, ah, pô, pode acontecer alguma coisa, é mais no fato de, pô, eu estou trabalhando com a vida das pessoas, né? Eu tenho que tomar um cuidado com isso e, nesse sentido, tentar aí ser o mais... Correto possível. Correto e pesquisador possível. O interesse aqui é o interesse de descobrir coisas pra ciência, não pra outra coisa. Isso eu acho que é um ponto que eu me questionaria bastante, assim, e eu não sei como eu faria minha autocrítica se eu estivesse no seu lugar. Por exemplo, se eu tivesse que lidar com essas questões todos os dias sem fazer uma denúncia ou como eu encararia a situação me vendo numa posição tão privilegiada, na qual eu estou. Porque, querendo ou não, eu sou brancas, hoje estou na classe média, assim, pra mim, pelo menos, é muito difícil você não fazer essa autocrítica. Ah, ela é o tempo todo. Como você lida com isso? Na verdade, é uma questão de... Veja bem, não é biscoito, né, é querer biscoito, mas é aquela coisa de... Cara, o nosso dever, assim, nesse mundo, já era tentar ser menos babaca possível, né, e na verdade, tentar se desconstruir é uma condição política do nosso tempo. Viver isso, no sentido de estar nessa posição de pesquisador, me colocar nessa situação, é o tempo todo entrar em conflito comigo mesmo. E é isso que o método, na verdade, da dialética, o método marxista, te faz, te dá uma lição o tempo todo. Porque, veja bem, eu nunca vou poder me colocar numa situação em que eu consiga avaliar isso, todas essas questões que a gente está discutindo sobre o crime, discutir isso do ponto de vista legal, eu não sou agente da lei, né, eu não sou agente, meu papel aqui não é fazer um, não é ser polícia, eu tenho polícia demais, né, eu tenho polícia demais. Então, veja bem, se eu me coloco nessa posição, como que eu lido com essa autocrítica, é todo dia tentar e falar assim, tente não imprimir essa visão, e se você imprimi-la, critique-a. Essa visão de mundo que vem de uma questão da classe média, é um cara branco falando, é aquele estereótipo, é Feleste, né, então, como fugir disso, então, veja bem, também não é virar um Gregório do viver, não, vou falar pelos oprimidos, não é isso, né, você tem que tentar ao máximo, na verdade, dar o seu espaço e ir lá e falar por. Por ele. Então, é o que eu tento fazer na pesquisa, é dar o espaço, e sei que isso ainda tem uma implicação, sei que isso tem uma problemática que deve ser discutida e deve ser desconstruída pela crítica que vai vir ao meu trabalho, a ciência é isso, é assim, e por mim também. Então, lidar com isso é lidar com a condição humana, a gente devia estar o tempo todo em crítica, em autocrítica, quando a gente se coloca nos espaços, então, eu tô lidando com a condição humana, tô nessa situação de estar olhando pra isso, e isso me move ainda mais a tentar fazer essa autocrítica, isso vai acontecer, isso tem que acontecer até o fim, isso vai me marcar pro resto da minha vida, vai marcar as pessoas que estão em volta disso, é uma questão que envolve a vida das pessoas, que envolve o cotidiano, muda a forma de ver o mundo. Então, eu tento levar isso da forma que eu não seja o que vai atrapalhar, e isso vai acontecer, eu vou atrapalhar o meu ser social, mas como que eu vou tentar destruí-lo? Um grande amigo meu disse, você vai continuar vivo, cara, você tá vivendo, como é que você faz pra ser um menos otário? Como é que você faz pra que isso não... Então, vamos tentar, né? Tão tentando. Então, essa é a forma de lidar com essa condição aí da humanidade. Não sei se eu respondi direito, mas... Difícil não ser otário, mas tô tentando, tá? É tipo isso. Todo dia que o esforço dá na puta. Mas, é o que eu fico pensando, né? Tem até uma música do Racionais, que ele fala, o IBGE passou aqui e nunca mais voltou, né? É isso. E... Você já teve, já se deporou com algum tipo de conversa com, sei lá, alguém de uma comunidade que você vai estudar, enfim, a pessoa pergunta, mano, o que você tá fazendo aqui, sabe? Tipo, mano, você tá estudando, você tá estudando aqui, você tá vindo aqui fazer o quê aqui? Com formas diretas, você consegue explicar isso sem, tipo, sem falar, entrar num discurso, um discurso mais simplificado, entendeu? Tipo, pra que a gente, pra que você tá fazendo esse trabalho? Entende? Você consegue? Isso tá o tempo todo, na verdade, a primeira coisa que você fala, você é pesquisador e mesmo que você não seja uma pessoa rica, nem nada, né? Você chega lá, você é pesquisador, o que você tá fazendo aqui? Já passou o IBGE, já passou a Record, já passou não sei quem, já falou de tudo, e aí, quando é que vai resolver o nosso problema, né? Aí, o que eu falo é o seguinte, ó, eu não tenho poder pra resolver nada e eu acredito na organização das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais organizações populares, etc, e tal, minha visão política. Como eu lido com isso, é o fato de explicar, ó, eu tô aqui, tô cumprindo esse papel, eu sei o que ele representa, eu sei o que é isso, entendeu? Eu sei o que isso significa e eu vou tentar, de certa forma, entender o meu lugar aqui sem atrapalhar a sua vida. Então, eu tento, de certa forma, botar esse, essa questão em primeiro lugar, ó, eu sou um sujeito, tô aqui, saca? Eu tô trabalhando, eu tô fazendo um mestrado lá, sou professor, então eu sou uma pessoa, né? E eu não vim aqui pra te julgar, eu tô aqui, eu tenho alguns objetivos a cumprir, é, de fato, alguns não precisam ser falados todos, até porque senão você enviesa qualquer discussão, o seu objetivo é não enviesar muito a discussão, ainda mais um tema como esse. É uma questão bem problemática mesmo, cara, toda hora é uma coisa diferente, porque dependendo da pessoa que fala com você, do jeito que ela fala com você, tem hora que você, você fala assim, mano, eu devia largar tudo isso pra fora, por que que eu faço isso? E daí você lembra, peraí, tem que ter uma, tem que ter uma crítica ao jeito que as coisas estão se conduzindo na sociedade, né? Como é que a gente vai? A gente tinha que falar isso pra todo mundo que estuda, na verdade, tudo, né? Mas, claro que isso vai pegar ainda mais nas humanas. Então, é realmente o problemão, tem que lidar cada vez mais com tudo, e, de novo, lição de humildade, né, mano? Então, se a pessoa falou isso pra você, não vai querer pagar, ainda mais pesquisador com ela, né? Tipo, não, dá licença aqui, eu que sei, saca? Falar isso pra pessoa, né? Não, Fica ridículo daí. Então, você tem que olhar e falar, não, tá certo. Acho que fala isso pra qualquer pessoa, né? Exato. Se coloca e dá humildade, abaixa a cabeça. É isso. A minha situação é contraditória. Como é que eu vou fazer ela ser útil pra sociedade? É isso que eu penso. Mas é uma luta. Massa. Eu acho que, pra concluir, levar como reflexão, além do busca e conhecimento, também pensar sobre o papel do pesquisador nessa sociedade, que ignora o pesquisador, né? É uma sociedade que não é só eu de humanos, né? Isso tá pegando no calo das exatas, das biológicas agora, mas a gente já sofre isso aí, ó, desde de um tempão, né? Na verdade. Acho que pra gente é o contrário até. É o pesquisador que ignora a sociedade. Também. Tem essa também. Pensando em biológicos. Sim. Verdade. A gente não tem contato com as pessoas fora do meio acadêmico e elas não existirem melhor. Às vezes na educação só, né? Faz aquela... Ah, a educação tem. Aquela passada. Mas pensar que o... Muitas vezes, muitas vezes, quase sempre, o pesquisador é quem produz a pesquisa no Brasil, o aluno de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, muitas vezes ele é um trabalhador, né? Ele vem, faz as aulas à noite e tal, pesquisa no quando dá e tal, bolsas escassas e tal. Então, se entender como pesquisador, se entender como um sujeito social que tem que, principalmente na universidade pública, devolver alguma coisa para o público, para o povo, é uma coisa que eu acho que a gente devia entender cada vez mais e essa é uma lição interessante que boa parte das humanas faz. Não diria toda, na verdade, boa parte dela também não faz isso, né? Se coloca no seu castelo e se diz a explicadora do mundo. Então, levar isso assim, sempre tentar entender o seu papel e entender que a ciência, ela tem um lado que é uma grande discussão sobre isso, mas ela também tem um aspecto ideológico. Método que chega num objetivo que tem uma conclusão fina. Isso é uma ideologia. Isso é uma ideologia? Essa é a definição de ideologia? Não aquela como só aquela que enviesa a nossa visão e tal. Está na hora da gente usar essa ideologia como uma arma. Uma arma efetivamente de transformação do ser humano. E isso acontece. Isso está acontecendo com muita gente, mas também não. Também não acontece. Então, talvez colocar isso a essa discussão, não sei se eu fui por isso de novo. Busque se entender. Busque se entender aí, se faça terapia. Coach. Mas, eu estava pensando aqui, acho que a melhor resposta, uma boa resposta que você pode dar para alguém da comunidade que você está estudando, falar, mano, o que você está fazendo aqui? Mano, fala para a pessoa, fala, cara, olha o tanto de coisas que estão acontecendo aqui só nessa rua, tá ligado? Entendendo tudo que está acontecendo aqui. Nesse momento, com uma organização, não, tá ligado? Eu estou buscando entender pelo menos uma parte, né? É isso. Acho que é uma boa resposta. A gente está tentando entender e interferir o máximo, o mínimo possível nisso. Acho que é uma boa resposta. Joaquim, muito obrigada pela participação no episódio de hoje. Foi um imenso prazer te receber para essa discussão. Acho que abriu muito a cabeça de todo mundo aqui. A gente não está acostumado a esse tipo de conversa. E é super legal poder discutir desde aspectos teóricos, práticos, ideológicos, filosóficos, existenciais, sobre a geografia em si, sobre o seu trabalho com legalidade, crime organizado e a questão imobiliária e sobre como você se vê diante de tudo isso como pesquisador e como sujeito social mesmo. Acho que foi muito bom a sua participação. Muito obrigada. Eu que queria agradecer. Na verdade, eu estou aqui com a Luciência que está realizando um sonho da minha vida de tentar um podcast. Muito obrigado. Eu agradeço demais vocês mesmo. Eu adoro estar aqui. Valeu mesmo. Obrigada. E agora, bora para o disco de ouro? Bora, vamos seguir. Agora sim. Estamos aqui com mais um disco de ouro. Vamos começar com Joaquim. Você gostaria de dar suas dicas, sugestões ou qualquer coisa que você queira recomendar para a galera? Vou recomendar então um monte de coisa aqui, cara. Fiz uma lista que tem 35 itens para cá dentro. Eu queria indicar o disco novo da Elza e o Planeta Fome que está animado. Que animal. Caramba, eu ia queimar o meu aqui. Não acredito, mano. Perdão. Acertou. Foi mal, foi mal. Bom, se quiserem cortar até... Não, pô. Mas olha só, também queria indicar um livro aí do Mike Davis o Planeta Favela. É um gringo pensando em favela, mas ele tem muito dado. Esses dados aí é bom porque essa galera do... Se bem que agora nem os dados, né? A galera aceita mais. Também divulgar a semana de geopolítica que vai acontecer aqui na FIFELESH. Se puder divulgar. Primeira semana, claro. Primeira semana de geopolítica que vai acontecer. Vai acontecer aí no final do mês. Agora não me lembro a data exata. Me perdoem. Final do mês da semana que vem. Acho que é do mês que vem. Ah, tá bom. Ah, tá. Perdão. Não vai dar tempo. Do mês que vem, só para quem não sabe porque às vezes os episódios saem fora de ordem. O mês que vem é... Outubro. Final de outubro, então. Final de outubro, então. Primeira semana de geopolítica. E também divulgar aí o trabalho de duas referências aí para mim que são maravilhosas, pensadores maravilhosos. Gabriel Feltran e Karina Biondi são professores aí, pesquisadores. Monstros no que fazem. Muito massa. Massa. Valeu. Eu? Bom, eu ia falar do Planeta Fome também, mas eu só ouvi hoje, então tudo bem. eu não era digno para recomendá-lo. Mas também saiu faz, o quê? Três, quatro dias? Por aí. É, então também não tô muito atrás. Tem um podcast que eu comecei a ouvir no meu período afastado do Allocins faz um tempo já e chama Respondei em Voz Alta. Já ouviram falar? Não. Não? É muito bom. É uma pessoa cujo nome não sei, mas que ela atende como Niva, como Norma ou como DJ Laurinha Lero. Por quê? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem um... Ela é professora de redação, tá fazendo, acho que, filosofia agora na FFLash, mas ela fala que é teologia na Inhambi Morumbi. Ela tem um Curious Cat. Então, assim, ela é professora de redação e tem um Curious Cat, que é aquela rede social que perguntam coisas. E ela ficou muito conhecida. E o Curious Cat dela é Norma BNT. E aí ela responde como a persona de Norma, só que ela começou a receber tantas coisas que ela falou vou fazer um podcast pra responder. Por isso que chama Respondei em Voz Alta. E ela é uma pessoa com uma personalidade muito engraçada. Ela respondendo perguntas durante 40 minutos sozinha. Mas é incrível e é a melhor coisa que você vai fazer na sua volta pra casa hoje. Pra dar uma risada. É ótimo pra dar uma risada. E ela é muito engraçada. Legal. Acho que é isso que eu tenho pra indicar. Thomas? É importante lembrar que a gente vai botar link de todas essas recomendações. Certo? E as nossas referências também. E aí eu queria já indicar uma das nossas referências que é um texto que você mandou pra gente que é da Vera Teles e do Daniel Hirata. Que eu achei super legal que ele fala sobre cidades e práticas urbanas nas fronteiras incertas entre o ilegal, o informal e o ilícito. E achei super legal que é uma visão de pesquisadores dentro da periferia e mostrando como que ocorre essas coisas, essas ilegalidades dentro da periferia. Acho bem da hora, bem descritivo. E eu fui justamente entendendo um pouco mais o lugar onde eu vivo. Bem bacana. E além de ter um olhar de pesquisador, eu queria indicar um livro que tem um olhar de alguém que mora lá, né? Que é o Capão Pecado. Não sei se você já viu. É muito, muito massa. É do Ferrez, um escritor lá do Capão Redondo. Nossa. Tem em várias livrarias que você consegue achar aí e também em bibliotecas. Tem inclusive aqui na Fefeleche e conta a história de várias pessoas de periferia e essa coisa de não estereotipada e contempla desde o amigo que foi trabalhar no crime até o tio que tem muito problema com álcool e de repente vai buscar salvação na igreja e a igreja é desse tipo universal da vida e enfim ele acaba... Enfim, é bem a cara da periferia mesmo por quem vive. Acho bem bacana isso. E outro é a série Sintonia que com certeza junto com Cidade de Deus é um dos que melhor falam sobre... Melhor contam histórias dentro de periferia e o Sintonia especificamente de São Paulo sem caricaturas sem estereótipos. Não é o Caio Castro fazendo na novela da Globo tipo o malandrão. Eu sou malandrão, tio. É nóis. É tipo... São pessoas que moram na quebrada feito de uma forma bem real mesmo. E contando peculiaridades dentro da quebrada. Tipo o mercadinho do tiozinho ali é real pra caramba. Como que a igreja está lá. E eles fazem uma crítica à igreja só que ele coloca mostra também o papel da igreja o papel social dentro da quebrada. Então não é simplesmente tipo a igreja está acabando com todo mundo. Não. Ela tem um papel muito importante dentro da comunidade. E eu acho que ele teve essa beleza dentro do seriado. Ele conseguiu captar essa beleza. Está bem no limiar entre a crítica e a beleza ali. Enfim, vejam Sintonia feito pelo Kondizila está no Netflix. Inclusive saiu a trilha sonora pelo Fiote no Spotify. Nossa, sim. E tem o funk da Netflix que é muito bom. Muito bom. Que começa... Sim, é mais. É muito bom. É isso. Camilinha? Eu tenho duas dicas ou questões whatever. Uma delas é de um laboratório aqui do IB que começou essa iniciativa foi formalizada nessa semana basicamente. Chama Insetos na Escola. Então o laboratório de Díptera mais conhecido como Moscas e Mosquitos do IB está organizando caixas didáticas com insetos para emprestar para as escolas. Então se algum professor estiver nos ouvindo e tiver interesse em pedir esse material emprestado entrar em contato com o professor Silvio Nirei. Então é só acessar o site www.insetosnaescola.ib.br e agendar qual caixa que você gostaria e que dia e tal. O Silvio que está organizando o empréstimo desse material ele faz essa organização. eu gostei disso porque não são só caixas para mostrar a biodiversidade mas mostra como os insetos são distribuídos nas cidades quais são esses insetos quais insetos são vetores de doenças então são caixas temáticas então dá para trabalhar vários assuntos aí em ciências ou quaisquer outros disciplina que você ache que isso caiba eu achei bem legal fica a dica aí. E o outro é um livro que eu estou lendo há um tempo já mas que é bem legal porque ele mexe bastante com o psicológico e como você se coloca como mulher que chama Mulheres que Correm com os Lobos da Clarice Estês ele é um livro já antigo saiu da década de 90 mas ele está sendo reimpresso agora e é legal porque ele trabalha a partir de vários diversos contos ele trabalha como que o feminino o estado selvagem feminino ele é ocultado pela sociedade como você se coloca diante disso e como você pode trabalhar esse lado para meio que ser você mesmo basicamente e ele traz exemplos de artistas traz exemplos de várias pessoas que que perdem esse lado selvagem por algum motivo seja por uma imposição religiosa por uma imposição muitas vezes de relacionamento e como que você pode fazer a sua alma feminina ser livre de novo então é é bem legal ele leva um tempo ele é pelo menos eu achei a leitura um pouco difícil no sentido de que ela mexe bastante com você então leva um tempo para digerir tudo que ele está falando de falar caralho que legal enfim fica aí a dica que da hora que da hora beleza é isso é isso temos um podcast tão aí então valeu galera beijos até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas massa falou tchau falou falou